Corta Manito, certeza certeza, certeza, vou quebrar e vou ser. Vou com você, vou com você. Vamos colocar a bomba, então. Estava bem aliado, galera. Estava bom. Estou bem frio, né? Você está ligado o que acontece? Está ligado, Deus é fiel. Puta que pariu. Meu Deus do céu, mano. Está para drop? Está para drop. Ah... Vai, nossa. Olha esse cara aqui, ele vai vir aqui. Quer ver que ele vai vir? Vai ver. Mais um. Só matou alguém. Nossa, aqui eu roubei aqui. Abra a porta, abra a porta não. Bir düşman kaldı. Não, tem que parar, velho. Vou jogar não, velho. Fala com você, Damião. Entrei na mente dele, velho. Mercado rápido de novo. Usaram 25 skill em mim. Passou, Damião. Mecau, mecau, mecau. Mecau, mecau, mecau. Ah, viado. Tavaaa. É bom tarde. Quebra a câmera e toca a janela. Abra o seu contato, né? Ah, vem traga. Ah, vem traga. Estunei, viado. Flexiu organization. Damião e tratando yok umvan Engine. Espera. Esti 적 pose iti. Mas ninguém máximo mecau hoje de nunca ter efeito. Então, eu vi ela esta. interviews de cavalri hope automatic pausспlexe. Boa. Ah, natürlicha que para não했습니다. Acontece muito bem, caramba. Tem ultima para unserem operatório. Então, eu vi um de hypnome capture. Ah, bateu mitad a medida. Mas tá agora, Guede. It's hemen. Na hora, gente. Duramente todo ac الك, Vou jogar outra, e outra default. Estão parados aqui ainda, guys. Se os caras viessem pop, nós abrem? Morou, dronou. Quebrou do céu, quebrou do céu. Já me viu aqui. Nossa, eu tenho que voltar então pra esse carro. Tá coisa, eu copiei agora, galera. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Pra esquerda, vai. Boa, boa. Base, eu estou no base inteira. Estunei. Long, a gente. E a Viper vai ser. Vai ser na default, estou na default agora. Tá atrás do bomb, mano. Tá na 55. Boa. Mais não, mais não. Boa. 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 Tem Vandal aí. Cara, eu classiquei dois, cara. Tá. Tem B. Tem ult pra virar. Na real, vira você, Neu. Só lá, sai. Ei, eu lose. Pode bater barbacoa. Não. Não, não. Tá ruim vou. Vamos para você, Neu, néu. Vai, vai, vai. Vamos, vamos! Boa. O mesmo, um. Boa e. Vamos, welcome. Boa. Iiz. Bac Aid. Certo mechal, deve. Os, por que eu estou no exil. Certo mechal. é costas, costas Eu tiro a costa Eu tiro a costa Só tiro a cara Eu pego a passarinha dele Sobe Boa Boa Atrás de botar ele Atrás de bomba Atrás de bomba Atrás de bomba Peguei outra viada É impossível Muito difícil Altar Só ficar vivo agora Só a camisola Bomba Timo 110 Ai Deu corrio Segura no stun Tunei Mais um 30 Boa Direita Boa Mocou banheiro aqui Tira 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 Eu vou fazer isso agora Pergador Não, não. Você tem que ver? Não, não. Gratando. Pergador 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 2, raze e feio. Calma, 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 espera. Abriu o porta a costa aqui. Dá smoke comigo. Abriu o porta também. Caramba, me dá a clear. Entrou na B. Entrou B. Mantana. Mantana, vai desmatar. Tem, vou banhar. Botou pra mim, botou pra mim aqui, rapaziada. Na frente da porta 2 comigo. Pra cá, até cá. Tem. 141. 141. Boa. Nossa, eu tomei HS ainda da vez. E ele mirou e mirou. Quer morrer de tabela, viada. Que bizarro, mano. Que nós tomei HS. Um, por favor. E isso aí vai, gente. É isso aí. Tudo o mundo deveus ver...